Por aqui a gente fala sobre uma grande preocupação que envolve os adolescentes e o álcool. A última pesquisa feita pelo IBGE mostra um aumento do acesso precoce às bebidas alcoólicas. Esse levantamento foi feito com alunos do nono ano do ensino fundamental, isso em todo o país. E são adolescentes que tem aí entre 13 e 15 anos. E olha só o resultado, é surpreendente. 55% desses adolescentes disseram que já beberam ao menos uma dose. Esse índice é superior ao que foi registrado em 2012, quando 50,3% responderam que já tinham bebido. 21,4% disseram que já tiveram algum caso de embriaguez, já tomaram um porre pelo menos uma vez. E o consumo de álcool nos 30 dias anteriores à pesquisa foi maior aqui no Rio Grande do Sul. Foi estado com maior índice, chegando a 34%. E agora, gente, para alertar aí sobre os perigos do consumo precoce, do consumo excessivo do álcool, que a gente conversa agora com a presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, que está lançando a campanha Não Seja Um Porre. Cristina Tati, muito bem-vinda, obrigada pela presença. É um grande desafio fazer uma campanha para os adolescentes e que não seja uma campanha chata, desinteressante, né Cristina? Boa tarde Daniela, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que é um assunto difícil. E é difícil, principalmente, falar diretamente aos adolescentes. Então, depois do problema posto que foi, que tu nos mostrasse, do aumento do consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes, e isso está correndo mais precocemente do que antigamente, então agora são adolescentes de 13 a 15 anos, mas já tem adolescente bebendo com 12, com 11 anos de idade. Isso aumentou no Rio Grande do Sul e Porto Alegre é a capital campeã do uso de bebidas alcoólicas na adolescência. Isso tem alguma explicação? Não se sabe porquê, não existe uma explicação comprovada, científica sobre isso, mas se sabe o que está acontecendo. A Sociedade de Pediatria, então, detectando esse problema, resolveu aceitar esse desafio. E o desafio muito grande é... Adolescente, sem parecer um sermão dos adultos, sem parecer um papo careta. Então, a gente fez essa campanha junto com a nossa parceira, que é a PAIM, a Agência de Publicidade, que é uma contribuidora muito grande da Sociedade de Pediatria, assim como a Playpress, nossa assessoria de imprensa. Então, a gente está fazendo essa campanha, que o conceito é, não seja um porre. Então, é um falar para o adolescente, ou adolescente para o adolescente. Ou seja, a gente vai mostrar na campanha que o álcool não faz mal só para a sua saúde, mas também para a sua vida social. Porque é um grande mico tomar um porre, né? E hoje em dia, o mico, ele é muito maior em função das redes sociais, ou seja, ele não fica restrito àquele grupo. Ele vai para todo mundo ver? Exatamente. Então, a campanha foca exatamente isso. Quando o adolescente toma o porre, ele estraga a festa dos colegas, ele briga com a namorada, ou ele enche a namorada que não consegue mais olhar para ele, porque ele está muito chato. Então, ele acaba estragando a festa dele, a festa dos outros. E a gente achou, então, que esse é o foco da campanha e é por aí que a gente vai conseguir tocá-los e fazer com que isso seja mais efetivo. Tem a questão também que a gente consegue perceber claramente, né? Nessas festas de adolescentes é o fato de que as meninas estão bebendo tanto ou mais do que os meninos hoje, né? E tomando grandes porres, a verdade é essa. Exatamente. Existe uma estatística que diz que 71% dentro daquela outra estatística eram meninas e 58% eram meninos. Ou seja, as meninas adolescentes estão bebendo mais que os meninos adolescentes. E o índice também de dependência entre os jovens já é alarmante, né? O problema é exatamente esse. Quando estás na adolescência, a adolescência é um período de muito crescimento. E crescimento não só de peso de altura, crescimento cerebral, desenvolvimento de cognição. Tu vais desenvolver nesse período as tuas relações sociais, as tuas relações de todos os tipos da tua vida. E isso vai fazer com que se tu usa álcool nesse momento, isso pode ser alterado. E isso tudo pode trocar de uma maneira ruim. Sim. Então, existem trabalhos mostrando que o álcool na adolescência, quem toma álcool na adolescência, tem mais probabilidade de tomar na vida adulta, de seguir tomando e de até virar um dependente. Existem estudos que mostram comprometimento da função cerebral, pancreatite alcoólica, tu pode ter pancreatite. Então, existem vários malefícios para a saúde, além do compromisso social, do comprometimento social que esses adolescentes podem apresentar. Bom, muito obrigada pela presença, parabéns pela campanha que é importantíssima, uma boa sorte, gurizada, todo mundo tem que ficar de olho aí, porque... Não seja um porre, essa é a minha... Não seja um porre, faz mal para a sua vida social e para a sua saúde. Tchau, tchau. Obrigado.